Música Não imaginávamos, né? Isso foi decorrência do jogo, nós conseguimos ir abrindo e eu acho que a Portuguesa se perdeu em algum momento do jogo e a gente explorou bem, soube aproveitar, né? Então por isso foi esse placar dilatado. Esse placar reflete a diferença técnica e tática entre as duas equipes? Ah, não sei, né? Eu acho que agora não é hora de a gente ficar falando isso. A gente tem que ter um respeito também, até pelos profissionais que estão do outro lado. Isso pode acontecer com a gente também, o time se perder durante o jogo, né? E às vezes não condiz com a superioridade técnica não, mas acho que hoje o nosso time realmente foi superior, hoje, né? Isso não quer dizer que sejamos sempre, mas eles estão de parabéns porque souberam jogar, foram inteligentes e as coisas saíram de acordo com o que nós treinamos. Como é que é para você agora ser líder do Grupo B da Série C? Caso o Guarani não vença, vocês mantêm a liderança desse Grupo B. Como é que é isso para você? Bom, é um dos objetivos que a gente tem, né? O primeiro é conquistar a vaga entre os quatro, né? E depois, claro, se você conseguir ser líder, te dá uma vantagem. Apesar que no ano passado, quando nós fomos campeões também da Série C, nós ficamos em terceiro. Então isso às vezes é relativo, mas a gente sempre briga para estar nos lugares de cima, que é o que o Botafogo merece. Primeira vitória fora de casa, sonora, contra um adversário forte, tradicional também, na terceira divisão do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro, né? Qual é o tamanho da moral que ganha o Botafogo vencendo a primeira fora de casa, pelo placar, pelo adversário, que foi pelo futebol que apresentou? É, isso é importante. Isso é importante porque nos dá confiança. É claro que a gente tem que ter os pés no chão, porque nós ganhamos um jogo, mas dá uma confiança para os próximos, os jogadores começam realmente a render mais. Então isso sempre é importante. Obrigado, Marcio. Marcio, uma vitória importante para o Botafogo, até pelo saldo de gols que o Botafogo conseguiu fazer diante de um adversário que é forte, né? A portuguesa é um adversário forte pelo nome que tem, ainda mais na casa do adversário, né, Marcio? É, foi realmente uma vitória contundente da nossa equipe. Tivemos uma manhã maravilhosa, onde conseguimos fazer os gols, ainda perdemos alguns, né, que poderíamos ter abrido mais, mas eu acho que os jogadores estão de parabéns por tudo aquilo que nós realizamos. Uma vitória para dar moral também para o atacante alemão, né, marcar dois gols nessa vitória do Botafogo. Ele tinha marcado apenas um gol ainda nesse campeonato brasileiro da Série C, já vinha marcar dois gols, dá moral para o seu atacante, né, Marcio? É, isso é importante. O jogador que vinha batalhando bastante, mas não estava conseguindo ter o time certo, hoje nos ajudou bastante com aqueles gols, e isso faz com que o seu rendimento nos próximos jogos tende a crescer. Agora, o que fazer para o Botafogo manter essa pegada, o Botafogo muito bem nesse campeonato, Paulo, isso é líder do seu grupo, fazer para não cair, Marcio, manter esse ritmo do Botafogo, para manter a liderança do grupo dele? É, mantermos os pés no chão, trabalharmos com bastante seriedade, porque não ganhamos nada ainda, né, estamos no começo do campeonato, é claro que a gente fica feliz de ver realmente a equipe já apresentar uma melhora muito grande de um jogo para o outro, mas não ganhamos nada, então nós temos que manter essa pegada e melhorar, sempre melhorar. O Marcio está dando entrevista coletiva aqui com os nossos colegas de imprensa também, viu Rocha? Vamos falar que o Botafogo achar erros também nessa vitória convencente do Botafogo, para achar erros nessa vitória do Botafogo também. Penante aos nossos jogadores, a gente passa assim a ser um pouquinho chato, né, porque o que eu falei para eles, que a vitória foi maravilhosa, parabéns, tudo, mas que nós poderíamos estar com 12 pontos hoje. Então isso não... Ainda não está feliz. Nós vamos ficar felizes na hora que o nosso time subir. Por enquanto nós temos que trabalhar muito, acertar muito e melhorar muito ainda. mesmo nós conseguindo uma vitória contundente como foi de hoje. Hoje foi um dia que as coisas clarearam para a gente, jogamos com inteligência, a equipe da portuguesa se perdeu dentro do jogo e facilitou as coisas para a gente. Mas não adianta nada nós termos uma vitória dessa daí, chegar contra o Guaratinguetá e acharmos que está tudo bom, que está tudo beleza e não fizemos o nosso dever de casa. Então é dessa forma que a gente trabalha, sempre mostrando o lado ruim, não o bom. O bom eles sabem, sempre tem os seus empresários, seus amigos, parentes. Eu estou aqui para mostrar o ruim. Ô Márcio, no segundo tempo, a gente percebeu que o Botafogo continuou criando e perdendo oportunidades. Ou seja, foi cinco, mas diante daquilo que o Botafogo construiu de facilidade dentro do jogo, poderia ter sido muito mais do que oito, pelos números de gols perdidos. É, isso que me deixa feliz. Mas é o que eu falo para você, né, André? Eu não passo isso para eles, não. Essas coisas eu guardo para mim. É claro que aqui eu não vou ficar também só achando as coisas ruins, né? A gente tem que saber que foi um grande jogo. Fizemos por onde conseguissem cinco, poderíamos ter feito mais, como você mesmo falou, criamos bastante. Mas temos que ter os pés no chão, né? Estamos a quatro jogos só. Temos uma caminhada muito longa pela frente aí, vamos enfrentar adversários difíceis e precisamos estar focados do jeito que nós estamos até agora. Você falou do Botafogo aí, manter os pés no chão, mas hoje no grupo o Botafogo é o adversário a ser batido? Ah, ainda tem outras equipes, né? Tem o Juventude, tem o Guarani. Botafogo é mais uma que está correndo aí em busca do seu lugar para a próxima fase. Ô, Márcio. Márcio.